Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como comprar e ativar jogos do site Humble Bundle. Então vamos para o passo a passo desse tutorial pessoal. O primeiro passo você vai fazer sua inscrição no site clicando aqui em Sign Up no canto superior direito do site. Após fazer sua inscrição, faça o seu login. As promoções de bundles funcionam da seguinte forma. Eu vou utilizar essa promoção como exemplo, pagando a partir de 1 dólar, você vai levar 3 jogos. Se você decidir pagar 9 dólares e 71 centavos, além dos 3 jogos anteriores, você vai levar mais 2 jogos, totalizando 5 jogos. Se você decidir pagar 13 dólares ou mais, além dos 5 jogos anteriores, você vai levar mais 4 jogos. Para efetuar a compra de um desses bundles, você vai vir até aqui, Get the Bundle. E aqui você vai decidir o quanto você vai pagar. Eu vou selecionar aqui 1 dólar para comprar aqueles 3 primeiros jogos. Pode ocorrer no momento que você for fazer a compra que não esteja escrito aqui 1 dólar. Provavelmente vai estar escrito Custom Amount, ou seja, pagamento personalizado. Você vai selecionar essa opção e digitar 1 dólar. Tá vendo aqui pessoal, você pode digitar o valor que você quiser. Eu vou deixar aqui 1 dólar. E as formas de pagamento do site são as seguintes pessoal. Vou até aqui a parte de baixo do site. Aqui nós temos pagamento com Paypal, pagamento com cartão de crédito. Lembrando que tem que ser cartão de crédito internacional. Temos também pagamento com Pay With Amazon e Alipay. Fica a critério de vocês, eu sempre faço pagamentos utilizando o Paypal. Eu fui redirecionado para o site do Paypal, vou clicar em pagar agora. Pronto, a compra foi concluída e para pegar nossos jogos, vamos clicar aqui em Get Your Games. Por questões de segurança, o site Humble Bundle pode enviar um código para o seu e-mail para fazer uma verificação da sua conta. Se isso ocorrer, basta você entrar no seu e-mail cadastrado no Humble Bundle, pegar o código e digitar aqui. Pronto, fomos direcionados até essa página e aqui a gente vai na guia chaves de ativação. Selecione aí no seu computador. Para você pegar sua chave de ativação do jogo, você vai clicar aqui em Review Your Steam Key. Caso queira, você também pode presentear um amigo com essa chave de ativação. Eu vou clicar aqui para revelar a chave na Steam. Está aqui minha chave de ativação. Eu vou selecionar a chave de ativação e vou ativar na minha Steam. Copiada a chave de ativação, vamos até a nossa Steam. Com a Steam aberta, vamos até adicionar jogo no canto inferior esquerdo do programa. E vamos até ativar um código de produto. Ativação de produto, vamos clicar em Avançar. Vamos aceitar. E aqui a gente vai colar a chave de ativação. Vamos clicar em Avançar. E pronto, vamos clicar em Concluir. Feito isso, o jogo já vai estar disponível na nossa biblioteca. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.